Eita, cada hora. Corre, véi. Corre. Nossa, tem um monte de cara aqui a TNT. Deixa eu me esconder, véi. Tá correndo ou você tá escondido? Eu tô escondido dentro do buraco. Nossa, o cara com a TNT tá saindo do meu lado. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tô muito isolado no mapa, o povo mal chega perto de mim. Ai, puta que pariu. Sai de perdinho. Sai, sai, sai. O que aconteceu? O povo tá tudo parado. Ai, tá se mexendo. Essa merda durou quanto tempo? Aham. Nossa, até acabaram os plays, meu Deus. Não passa a TNT pra mim não, vai ser o poder. Sim, mas o cara aí tá no troca-troca aqui. Com o cara do seu lado aí parado. Tá vendo? Imbi Ih, morreu. Primeiro mini game, que eu não morro primeiro, que eu não morro primeiro. Onde eu tô aqui, cê tá me vendo? Ninguém me acha aqui, pera. Problema, se o trem aparecer, a bomba aparecer comigo, é difícil achar os outros. É, todo mundo vai entender, todo mundo vê que é VR. É, agora eu fudeu. Meu Deus, como que eu não toquei ele? Tô tomando gol, velho. Tô tomando gol. Tá bom. Tá bom. Não consigo nem ver os caras. Não consigo 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 ver os caras.